Salve, salve! Aqui quem fala é o Mukha e hoje eu vou te explicar como que você faz para pegar o Zembo, tá? Lembrando que se você estiver vendo esse vídeo no ano de 2050, talvez o método, né, seja diferente, beleza? Vamos entrar aqui na lista de reprodução do festival. Como você viu lá, eu já peguei o carro bem simples, tá? A gente vai... Eu vou pegar o carro e a gente vai fazer algumas comparações, tá? Eu já adiantei uma configuração de tonagem dele. Lá está dizendo para a gente tirar uma foto aqui no palco do festival, tá? Bem simples, cara. O palco do festival é bem aqui, tá? Para quem não conhece muito o mapa do jogo, é bem aqui. Eu vi que tinha galera tirando lá no festival a foto, não estava dando certo e estava comentando para mim. É bem aqui, mano. A única coisa que você precisa fazer é pegar qualquer carro que você tem aí e tirar uma foto aqui, tá? Se caso a sua garagem estiver cheia, não vai aparecer o carro na sua garagem. Você vai ter que deletar algum carro seu aí que é inútil, um carro repetido, aí ele vai aparecer na sua garagem, tá? Para quem tem curiosidade, eu já optei por colocar algumas peças no carro, né, porque eu sou curioso. Ele não tem opção de motorização. Eu já coloquei a tração nas quatro rodas aqui, tá? O aerofoil só tem o dianteiro. É um carro que, pelo que a gente está vendo, a proposta dele é aerodinâmica, tá? Então, com certeza, ele não vai chegar a ter os 450. Já vem com pneu de corrida, obviamente. Eu coloquei aqui a largura de pneu atrás, né? Na dianteira eu não coloquei. Toda a parte aqui de transmissão eu coloquei. Aqui na parte aqui de freio ou suspensão, ele já vem com a de corrida, tá? Reforço no chassi, não coloco. Esse carro é muito pesado. Deu para reduzir na casa de 150 quilos. Ele ainda está com um peso considerável, tá? Tá 1400 quilos. Na parte de motor aqui, não dá para a gente fazer muita modificação, porque ele pode subir para a classe X. E o nosso objetivo é utilizar o carro para fazer corrida, né? Não para ficar andando em linha reta. A tonagem do carro, eu vou te mostrar ela aqui, ó. Vai dando um pause aí, se você quiser olhar. Eu não aumentei muito a barra estabilizadora, porque eu não senti muita aderência nesse carro aqui, tá? É um carro que... Eu não sei, cara. Eu acho que esse carro está nerfado, tá? Eu não tenho certeza, porque eu não sou muito acostumado na classe S2. Mas eu dei umas voltas. Eu vou dar umas voltas com esse carro para você sentir como que é a pegada dele. Vamos levar ele para a nossa pista de teste. Geralmente na classe S2, ele teria que virar na casa dos 44, 5, por aí. Para um jogador casual, né? Principalmente quem joga na plataforma da Xbox, eu acredito que é uma bela volta, tá? Eu percebi que não dá para comparar esse carro com o Apollo, porque eles têm mais ou menos o mesmo número de torque e potência. Só que esse aqui tem 1400 kg e o Apollo tem 1100, mais ou menos. Acho que 1070 kg. Para quem quiser copiar a configuração de tonagem, eu vou estar mostrando aí. Eu não coloquei esse carro com muita velocidade final, tá? Eu acho que ele tem um pouco de dificuldade de chegar até lá. É um carro que a proposta dele parece que é manobra, né? Mas eu não senti aquela manobra do Apollo, sabe? Mas vamos testar aqui. Vamos ver o que ele pode fazer pela gente aqui nessa corrida de circuito. Se o carro é de manobra, ele tem que andar bem no circuito, né? Ó. Já começou o tenso. Acho que esse carro aqui ganha corrida no modo online. Vamos lá. Eu tive que soltar o acelerador aqui um pouquinho para fazer a curva. Bonitão esse carro, velho. Mas eu particularmente não gosto dessa movimentação de aerofólio não. Mas beleza, vamos lá. Para mim, que sou jogador casual e eu não gosto muito da classe S2, eu gosto, né? Mas não jogo tanto. Eu acho que ele tinha que virar na casa dos 44, velho. Eu acho que não vai dar, não. Acho que não vai dar, não. Mano, eu vou forçar nessa curva aqui, que a proposta desse carro aqui é de manobra. Mas não vai, ó. Se não tivesse segurado... Ó, mesmo assim, ó. Mano, eu não sei não, né? Assim, eu jogo na plataforma do Xbox e como é uma plataforma defasada Xbox One Fat, talvez é pelo fato de não ser uma plataforma mais recente, né? O jogo não está fluindo bem para mim, mas, velho, não está bom não. Se você já testou o carro, deixa eu nos comer. Então, insiste, velho. 46, um na primeira volta? Na segunda, na terceira? Meu Deus, não dá não. Para mim, isso aqui não dá para levar para a corrida, não. Deixa eu verificar se o nosso Zenvo é um carro de corrida de velocidade. Vamos fazer um teste com esse carro aqui em uma corrida de velocidade, porque circuito eu sinceramente não levaria ele. Antes da gente começar, a gente pode até observar aqui o peso dele é 1.400 quilos, ele tem 1.100 de torque, né? 1.800 de potência, esses números aqui eu achei bem parecidos com a Ferrari. Deixa eu ver aqui, 1.400 quilos, 1.100. Olha só, essa Ferrari também tem torque, tem uma potência e ela é pesada, só que essa Ferrari aqui tem uma velocidade absurda. Ela passa dos 400 e tanto, mas o nosso carro ali, o nosso Zenvo, parece que ele tem mais números, né? Deixa eu ver aqui. Ele tem mais números de potência e torque, mas, velho, você vai ver, vamos testar aqui. A gente andou no circuito, uma volta assim de jogador casual, tá? Classe S2, sem muita experiência, e eu não senti uma segurança igual eu sinto andando num Apollo da vida, um CCGT. Esse carro aqui é premium, cara, é um carro nível Apollo, né? Eu acredito. Como você está vendo aqui, eu limitei bem a velocidade final desse carro, 356. Vamos ver se ele vai pedir mais do que isso aqui nessa pista. Aceleração, arrancada, vamos ver como é que está. Está segurando a Ferrari, segura um pouco, mas... Força de lateral. Não. Vamos lá, vamos lá, vamos ver, velho. Talvez os caras achem, apesar que ele tem pouca combinação de peças, né? Você viu lá que ele tem... Não tem opções de troca de motor. Eu falei no último vídeo de corrida do modo online que eu trouxe no canal, eu falei sobre a questão de motor, ele não tem motor V12. Não tem nem opções de troca de motor, né? Talvez pode ser alguma coisa relacionada a direitos autorais. Pelo que eu vi ali, não dá nem para abrir o capô, né? Para a gente dar uma olhada. Não sei nem quem é a fabricante que faz o motor para esse carro aqui. Acho que esse carro aqui é artesanal, né? Eu não tenho certeza. É tipo o último GTR. Deixe aí nos comentários. E lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreva para você aproveitar as outras dicas aí do canal, tá? A configuração a gente fez aqui mais focada na questão da aderência, né? Para quando o cara que é leigo está começando agora a pegar, o carro vai andar de boa. Fez a curva ali tranquilo, velho. Curva de alta, de boa. Eu não sei se o desempenho desse carro aqui... Você que é experiente na classe S2 dá a ideia aí, mas eu não sei. Olha só, 300i. 353. Eu vou jogar um 360 nesse carro aqui. Lembrando, galera, eu estou observando aqui que o pessoal está baixando as configurações de tonais enquanto a gente vai testando aqui. Eu peço que você baixe depois que eu postar esse vídeo, tá? O carro já estava com mais de 200 downloads, tá? Paciência aí, pessoal, beleza? Então é isso, meu brother. Hoje mais tarde na Twitch a gente vai conversar mais sobre esse carro aqui. Eu convido você para aparecer lá para a gente ver se tem como a gente salvar esse carro que é muito bonito. Seria uma pena a gente ganhar esse carro aqui e ele ter que ficar parado na garagem e ser só um carro para tirar foto ou para testar a velocidade máxima em linha reta. Beleza? Se inscreva no canal, deixa o like, manda um salve nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.